A Chocoloarte recebeu cerimonialistas e parceiros para uma celebração de fim de ano. E o Maluvisita estava lá. Bom, nós estamos numa noite especial, uma noite onde a Chocoloarte Doces Finos agradece os parceiros pelo ano de 2017, né? Tem aqui vários parceiros, eu estou aqui ao lado da Érica e do Fábio, que são da Chocoloarte. E você todo ano já tem essa tradição, você recebe seus parceiros para agradecer, né, Érica? Isso, tudo bem, Malu? Um prazer receber vocês aqui com a gente, tá? Esse é o segundo ano que a gente está fazendo para cerimonialistas. É uma forma de estar agradecendo a parceria, de estar fornecendo para as outras, disponibilizando o nosso trabalho também, aquelas que não conhecem. Mas é mais para agradecer e estar demonstrando um carinho pelo trabalho de cada uma delas. E uma festa linda, né? Porque é uma festa só para agradecer, mas aí está aí a mesa decorada, mesa de doce, tudo bonito e um monte de parceiro bacana, né, Fábio? Sim, é uma forma de mostrar o melhor que a gente pode dar também, né? As pessoas, assim como retribuir, né? O carinho também que eles receberam nós em todos os eventos. Vamos falar um pouquinho da Chocoloarte? A Chocoloarte está há cinco anos no mercado. Mas praticamente há dois anos e pouquinho no segmento de casamentos, de doce e finos. Nós temos uma vasta variedade de doces, né, várias opções. Lembrando que nós não cobramos degustação, é só estar ligando, estar agendando o horário para estar preparando a degustação e estar conversando um pouquinho com cada noiva, cada debutante. Então vamos desejar para o pessoal um feliz 2018, Fábio? Feliz 2018 para todos, né? Que tenhamos um 2018 muito mais próspero e com muita paz e harmonia para todos. Muita festa, né, Erika? E muito trabalho, muita festa, é isso aí. E venha muitos casamentos. Então, gente, feliz Natal. Obrigada pela parceria o ano inteiro, vocês foram meus parceiros, né? E que em 2018 a gente esteja junto de novo. É isso aí, amém. Vamos estar.